Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu gostaria de mostrar para vocês uma dica no AutoCAD, que é o seguinte. Muitas vezes quando você pega um desenho, você só quer trabalhar em duas dimensões. Só que às vezes ele está em três dimensões e você pode se atrapalhar com isso. Então, uma forma de você verificar se o seu desenho está em três dimensões, o que você tem que fazer? Você tem que mudar a vista para uma perspectiva. Geralmente no AutoCAD tem um cubinho aqui, que é chamado de NaviCube. Então você vai digitar esse comando aqui, NAVVCUB, ele já aparece aqui. Você dá um Enter, aí ele vai perguntar para você, o meu está off, você coloca on. Ele vai aparecer aqui. Se você clicar aqui na quina do cubo, olha o que vai acontecer. Está vendo? O AutoCAD tem três dimensões. Só que, olha só, tudo isso daqui está no eixo zero. Está vendo aqui? A linha da rua, dos lodes, um lago aqui. Está tudo no eixo zero. Está vendo aqui? Se eu colocar aqui embaixo, mostra a coordenada. Está vendo? Se eu pegar a ferramenta aqui, a ferramenta ID, para pegar o ponto, ID, e pegar qualquer ponto aqui, ele vai dar a coordenada zero. Agora, olha só aqui, pessoal. Aqui, não está na coordenada zero, não está no eixo zero. Por quê? Porque são as curvas de nível. Está vendo? Se eu segurar o Shift e girar com a rodinha do mouse, eu vou verificar o quê? Que as curvas estão com altitude. Se eu selecionar uma curva de nível aqui, botão direito e vir em propriedades, ele vai mostrar para mim. Elevation 739. Então, e se eu clicar aqui no front, na vista frontal, olha só, tudo aqui está no eixo zero. Porém, aqui eu já tenho elevações diferentes. Então, para voltar, você digita plan, está ok? Plan, dá um enter. E aí, existem duas formas para você planificar, deixar tudo na cota zero. Você pode vir aqui, na ferramenta Express Tools, vir aqui na opção Modify e clicar nesse comando. Flatten, tá? Vai clicar no Flatten. Aí, ele vai pedir para selecionar tudo. Você seleciona tudo e dá um enter. Aí vai perguntar, você quer remover as linhas, as linhas, as fantasmas, as linhas escondidas? Não. Dá um enter. O que vai acontecer? Ele vai processar e colocar tudo na cota zero, está vendo? Ele demora um pouco. Isso vai depender da configuração do seu computador e do tamanho do seu desenho. Se o seu desenho for muito pesado, muito grande, vai demorar mais, tá? Então, eu vou dar um pause aqui no vídeo quando terminar. Voltando aqui, pessoal. Olha só. A gente vê o quê? Demorou dois minutos no meu computador, tá? Agora, se eu clicar aqui de novo na quina do cubo, e clicar aqui em front, olha o que vai acontecer. Vai ficar tudo, tá vendo? Zerou tudo, tá tudo na cota zero, tá vendo? Olha que legal, tá? Então, essa é uma forma. A outra forma, o que você pode fazer? Eu vou fechar esse desenho, tá? E vou abrir ele de novo. Isso aqui é uma planta cartográfica. O município de São Paulo, que é o GeoSampa, né? Tem alguns vídeos, já que eu fiz, sobre ele, tá? Ele tá no formato DXF. Então, tá aqui, ó. Então, tá aqui, ó. Eu vou abrir ele. Então, eu vou abrir ele de novo, né? O arquivo original. E olha só. Pra você, outra forma, se você quiser fazer de uma forma mais rápida, você pode fazer assim também, ó. Então, aqui, pessoal. Você pode fazer o seguinte, ó. Se eu pegar aqui, colocar em três dimensões, ele vai acusar, né? Que tem as elevações. Quando você coloca pra trabalhar em três dimensões, o AutoCAD exige mais do computador. Então, ele fica mais lento, tá? Então, olha só. O que você pode fazer, ó. Tá vendo tudo isso aqui que tá em três dimensões? Você pode girar, tá? Ó. Aí, você seleciona tudo, certo? Tudo que tá fora da coordenada Z, BXZ. Clica com o botão direito, vai em propriedades. E aqui, ó. Você vai filtrar item por item pra planificar, ó. Bloca referência, tá vendo? Bloca referência, você vai ver que tem a posição Z, tá vendo? Você vai colocar zero. Tá vendo? Então, ele já desceu tudo. Depois, você vai pegar aqui, ó. O texto. O texto, ele vai ter aqui a cota Z dele. Que tá aqui, ó. Text Alignment Z. Não, desculpa. Mas aqui embaixo, ó. Posição Z. Position Z. Põe em zero também. Ó. Baixou tudo. E por último, as polylines, né? Aqui, ó. Polylines. Elevation. Zero. Ó lá. Manualmente. Bem mais rápido, né? Se você tivesse line, você ia ter Start Z, End Z. Aí, você colocaria também tudo zero, tá? E aí, ó. Você planifica tudo, tá, pessoal? Cuidado. Se você planificar o desenho, salvar e fechar, não tem como voltar depois, tá? Então, por isso que é bom você fazer uma cópia do seu desenho, pra trabalhar com ela. Caso você tenha algum problema, você tenha um backup, tá? Então, é isso, pessoal. Espero ter ajudado. E até a próxima. E aí, ó.